O hábito de comer um chambari está presente na rotina do Tocantinense. Muita gente não dispensa um bom prato da comida, nem no café da manhã. O Guilherme mesmo já tem esse costume. É um costume sempre, eu adoro, gosto muito, aprecio bastante o chambari. Pela manhã é para ficar forte, o dia se render bastante, né? Particularmente aprecio ele cedo. E quem trabalha pesado já aproveita para tomar o café da manhã reforçado. Eu não tomo café, né? Aí de manhã cedo eu já como chambari, que é para começar o dia. É porque eu trabalho de mecânico, colocando força o dia todo, aí de manhã cedo eu já reforço para aguentar o dia. O chambari é considerado patrimônio cultural e gastronômico do Tocantins desde 2017. Mas o prato já é popular na região há muito tempo. Essa empresa familiar, por exemplo, já está instalada em Palmas há quase 10 anos. E da instalação para cá, o número de clientes só aumentou. Seu Sebastião veio do Maranhão com a esposa e decidiu montar o negócio. E ele conta que os resultados foram bons. Em 2012, a gente mudou para esse local aqui e eu achei esse ponto. A gente achou esse ponto aqui e já começamos a trabalhar em cima desse assunto. E começamos no dia 17 de setembro de 2012, a gente começou aqui. E aí vem dando certo. Graças a Deus, nunca consegui isso. Foi para trás. O estabelecimento abre as portas entre as seis e meia e as sete da manhã. O preparo da comida começa no dia anterior. E para atender os clientes, a dona Maria do Socorro acorda bem cedinho para fazer o arroz de acompanhamento. A gente coloca, corta, coloca no fogo, que a gente cozinha no carvão. E aí, pela manhã, vai ser cozido. E a gente vai deitar e deixa cozinhando. Aí, quando é quatro horas, a gente levanta e faz todo o procedimento. E a gente coloca no fogo, né? E aí já está tudo pronto. Dos seis e meia para sete horas, está tudo ok. A comida já faz parte do cotidiano de muita gente e é mais um símbolo da cultura tocantinense. Música